Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu reajo ao cabelo. Reajo não, né? Nós vamos comentar sobre o cabelo de uma pessoa que vocês pediram muito, que é a GK. Gente, ou mulher pra mexer no cabelo, né? Eu não conheço muito bem ela assim, mas eu sempre tô vendo atualizações sobre ela porque sempre tem alguém falando dela, né? Então eu conheço ela de ouvir falar. Quem sabe um dia eu não conheço ela pessoalmente, né? Pra gente bater o papo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver a cronologia dos cabelos dela porque como ela muda de cabelo, gente, dá pra nascer alguém que muda de cabelo que nem ela, hein? Mas tem muitas aí. Ó, tem uma listinha aqui que vocês já pediram pra mim que dá pra vir, tá bom? Inclusive tem uma bem platinada internacional que eu falei que ia trazer. Quem é? Adivinha quem é? Escreve aqui nos comentários. Em breve aqui no canal. Mas agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like porque eu sei que é uma queridona. Já deixa o like bem, Nenis. Bom, vamos lá então. Como eu não conheço ela assim, eu fui pelo Instagram dela da ordem de postagens de fotos, né? E eu achei uma foto aqui, que na verdade era um videozinho bem interessante, que ela mostra uma foto dela bem antes, né? De todas as mudanças que ela fez, porque ela já fez bastante mudanças, inclusive no rosto, né? Enfim, aqui ó. Essa aqui é a GK. Ela postou esse videozinho dia 20 de agosto de 2019. Nossa amiga, você tá diferente do que fez. Eu nada a ver. Aí lá mostra, né? Depois da transformação dela. Só que eu não vou mostrar agora porque a gente vai ver gradativamente os cabelos, né? Então, essa era a GK, né? Bora pra próxima foto aqui. Ó, a gente pode ver ali o cabelo dela, né? É um cabelo que não é tão escuro, né? É óbvio que ali que ela tá com umas mexinhas, né? Mas a gente vê pela raiz que não é um castanho tão escuro, né? Não chega a ser preto, preto, preto. Bom, continuando aqui. Olha, essa aqui. Foi assim que eu conheci ela. Por isso que eu peguei essa foto. Ela morena, com esse vestido verde aí, incrível. Perfeita. Olha a diferença já, né? Daquela foto pra essa foto. Então, ela morena, com o cabelo mais curto, né? Linda, linda, maravilhosa. Foi assim que eu conheci ela. Mas ela ama mudar, né? E ela começou a mudar. Agora vê os próximos looks dela. Ah não, aqui também ela morena. Só que com... Nossa, é linda ela, né? Misericórdia. Sem estar com escova, com cabelo, digamos que natural, né? Natural, tipo assim. Lavei e saí de casa. Próximo. Aqui, nessa aqui, primeiro de fevereiro de 2020. Ela já apareceu com umas luzes, né? Bem iluminada. Linda, com aplique também, né? Linda também. Maravilhosa. A loira odonto não retocou as mechas e fez alongamento, né? Né? Foi uma pergunta que ela fez. Nossa, eu li que nem... Enfim. Continuando aqui. Linda, né? Mas aí ela mudou de novo. Cadê? Aí ela tirou o aplique. Nossa, ela é linda com o cabelo natural, né? Não sei se esse é o natural dela, porque também dá pra se fazer cabelo assim, né? Amassadinho assim. Uma coisa que eu percebi, gente, no decorrer do tempo de loirístico dela, né? De cabelo loirístico, é que os tons de loiro nela, ele costuma oxidar bastante e ir pra um amarelado meio alaranjado, principalmente na raiz. Eu percebi bem isso. Apesar do cabelo dela não ser tão escuro, não sei explicar o porquê. Porque é que o cabelo dela sempre tende a oxidar rápido, né? Bom, linda aqui também. Próxima foto. Aqui, dia 20 de julho de 2020, ela aparece também uma morena iluminada. É, podemos dizer que tá mais loira do que morena, né? Aqui ela tá lembrando bem a Jennifer Lopes, né? Aqui ela tá com aplique também, óbvio, né? Com mega hair. Está com uma mecha bem marcada na frente, que eu acho bonito, gente, mechas na frente. Uma mecha bem marcada na frente, eu acho bem bonito. Só que a gente já pode ver, né? Que essa mecha tá com a raiz de um tom, no meio, tá de outro, né? Algumas coisas que acontecem aqui no canal com algumas queridonas, aconteceu com ela ali. Tá vendo a diferença de cor da mecha? Se é uma mecha frontal, ela tinha que tá da mesma cor, né? A não ser que fosse um esfumado, mas ela não tá esfumado não. Mas enfim, tá linda. Bem Jennifer Lopes. Vocês veem como ela muda, gente? Muda pra caramba. Próxima foto aqui. Aqui é um dos cabelos que eu mais gostei dela. Sem o mega hair, tá loira, meio seco o cabelo dela. Tá, também, né? Com tantas mudanças assim. Cheio de mecha, toda iluminada, só que tá bem clara. E a raiz natural. Eu gosto muito quando a raiz fica natural. Eu acho que fica mais natural do que você retocar a raiz com coloração, né? Aqui também, olha. Olha, muito legal o corte dela também, quase um... Olha, ela tem um pouquinho de mega. Vocês estão vendo aqui esses fiozinhos assim, mais marcadinhos? Aqueles megas que deve ser de colocar no... Sabe de queratina? Não sei, deve ser. Eu suponho, pela marcação ali. Bom, próxima foto. Gente, eu amo topete assim. Olha que incrível. Esse, pra mim, foi um dos melhores cabelos dela. Eu nunca mudaria se eu fosse ela. Mas ela é linda, né? Aqui, já foi quando ela começou a mudar e não ficar muito legal. A cor tá muito legal, né? Só que você pode perceber que ela fez a raiz inteira. Ou seja, deve ter colorido o cabelo inteiro. Isso, quando a gente faz, na hora fica bonito. Mas com o tempo, né, a gente já viu também que ela tem aquele probleminha de oxidar bastante. Fica meio alaranjado, né? Agora imagina essa raiz. Ah, o comprimento dos cabelos está um tom bonito. Mas aqui desse lado, você pode ver já que já tá um pouquinho do tom da Poca, né? Do... Aquele... Amarelanja da Poca. Enfim, continuando aqui, próxima. Aqui, já é um take do vídeo que eu peguei, né? Tipo assim. Ela é rica, né, gente? Ela pode ir no salão toda hora que ela quiser. Porque o que mais tem aí é gente falando sobre o cabelo dela. Só que pegando fotos dela no dia a dia de cabelo preso. Até mesmo uma que tá rolando bastante é da Franja que ela fez agora. Que eu vou mostrar já já pra vocês. Que tá assim, tudo despigada, né? Eu não peguei nenhuma foto que ela esteja assim. Porque o meu objetivo não é ridicularizar ninguém. É só comentar sobre os cabelos, tá? E é óbvio, né? Que o cabelo sem estar finalizado, escovado, com prancha, né? Feito cachos ou... A natural, mas finalizado, né? Fica, tipo... Adeus dará. E o dela, que tem bastante química, aqui até que tá legalzinho. Não sei se ela tá escovada ainda, mas tá bem seco, né? Tô quase dando um copo d'água pra ele. Porque ele deve tá com sede, porque tá muito seco. Dá pra perceber, né? Mas não tem problema, porque ela trata com produtos bons. Às vezes nem produtos bons dão de jeito, né? Mas enfim, continuando aqui. Ó, aqui ela parece perfeita. Linda com esse tom de cabelo. Parece até a Fontenelle lá, né? Como é o nome dela? Esqueci, a Fontenelle lá. Mas vocês veem a diferença daquela foto pra essa. É o mesmo cabelo. Só que arrumado, feito, fica de um jeito. Se você não finaliza o cabelo e não escova, fica de outra. Mas isso não é problema pra ela, como eu disse. Também essa parte de baixo é mega. Dá pra você ver aqui, né? Que tem essa onda perfeita e mais clara. É um mega. Ó, agora eu vou pegar pra vocês uns videozinhos aqui. Uns videozinhos pra gente ver o cabelo dela no tempo real. Se mexendo, né? Cadê? Ela com esse cabelo todo loiro. Foi esse? É. Tá todo mundo doido, gente. Porque uma hora vocês reclamaram, não sei o que, que usa filtro. Aí se a pessoa aparece aqui, né? Pode, que nem eu que eu tô pode hoje, gente. Tudo bem. É até bom a pessoa tá pode. De vez em quando quer dar um contraste. Que é pra dar uma diferenciada. Que é pra dizer menino, tem dia que ela tá pode. Verdade, gente. Tem muita gente que tá reclamando dela aparecer descabelada. Ela é humana, gente. Mas, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quero continuar, gente. Poxa minhas coisas sem filtro. Entendeu? Verdade. Minha sobrancelha grande, mesmo as coisas. Normal, gente. Como sempre foi. Sim. Vocês estão inventando esses negócios agora pra cima de mim, viu? Pô, vocês não venham, não. Que eu não vou... Ah, minha gente. Eu não vou comer esta corda, não, viu? Que eu não vou endoidecer. Nesta minha vida. Tá certíssima. Eu não vou endoidecer nesta minha vida, não, minha gente. Eu não vou mesmo. Tá certíssima, Jéssica Cayane. Gente, né? É que o povo cobra muito, né? Igual. Ela tá em casa. Acabou de acordar. Prendeu o cabelo. A gente já sabe que o cabelo dela não é liso, né? Tem gente que tem o privilégio de ter um cabelo que não precisa fazer nada. Acordou. É... O cabelo tá arrumado. Mas, esse cabelo também não aguenta muita coisa. Então, você recebe vantagem de ter um cabelo que tá pronto todo o tempo. Mas, eu amo quando a pessoa é assim. Ela não... Não liga de aparecer tudo desarrumada, né? Porque quando ela se arruma, é uma transformação, né? Eu acho incrível isso. E eu acho feio essa pegação de pé nela por ela aparecer assim, né? Desarrumada, né? Enfim. Aqui é o cabelo dela, né? Sem estar arrumado. A gente vê já que já desbotou também. Deixa eu ver aqui outra... Ah, então. Aí, depois desse cabelo, ela resolveu ficar morena de novo, né? Porque você vê, o cabelo dela tava bem ressecado. Tava num estado meio que lastimável, né? Aí, ela decidiu ficar morena de novo. E aqui, mostra ela fazendo aquilo que eu já falei pra vocês. Quando você está loira ou loiro, você precisa fazer uma pré-pigmentação. Que é pra voltar o pigmento no cabelo antes de você escurecer. E aqui ela fez, ó. Ela tá com o cabelo laranja. Ó, tá vendo a toalha de laranja? Retira o que disse. Retira o que você disse, vagabundo. Olha isso, gente. Que incrível. Vocês viram ali o cabelo dela? Ela ficou... Tá com mega, óbvio. Mas a cor ficou perfeita. Ela ficou cinza. Não ficou opaca. Por quê? Porque ela fez a pré-pigmentação. Se pegar e jogar um cabelo... Um tom escuro no cabelo dela. Uma que vai sair rápido. Outra que vai ficar opaco, sabe? Vai parecer que tá mais seco do que está, né? Que é um erro também que muita gente comete, né? Acha que escurecer o cabelo vai deixar o cabelo mais saudável. Não. É só a aparência. E às vezes, se você não pré-pigmenta, se você usa uma tinta ruim, né? O cabelo fica um aspecto de mais seco ainda. Mas ele tende a dar um aspecto mais natural do que o loiro. Porque o loiro, né? Ele mostra na cara que tá seco. Deixa eu ver mais ela aqui, morena. Cadê? Aqui, ó. Ela tava... Olha que secura, gente. Olha, olha aí. Nossa. Incrível, né? Incrível. Parece estar mais natural, mais saudável. Mas é o mesmo cabelo, gente. O estrago lá tá da mesma forma. Só que com o cabelo mais escuro, não mostra tanto. Aí, né? Ela não... Não parou na mudança e decidiu fazer uma franja. E é isso que tá rodando aí pela internet, né? Fotos, todo mundo comentando dela com a franja parecendo um boné, assim, né? Mas eu não vou trazer uma foto dela assim. Vou trazer foto dela arrumadinha. Cadê? É, minha gente, porque antes tava parecendo um sabugo de milho. Eu tava parecendo sei lá o quê. Volta, volta. É, minha gente, porque antes tava parecendo um sabugo de milho. Eu tava parecendo sei lá o quê. Aí ela fez uma franja. Né? Franja. Na verdade, eu acho que ela fez a franja porque tava bem quebrado. A outra que fez a franja também foi a Flava Pavanelli. Ela fez uma franja pra tentar arrumar os quebrados, né? Quando o cabelo tá muito quebrado, a melhor coisa que você faz é isso. É fazer uma franja pra igualar e crescer tudo igual de novo, né? E foi o que ela fez aqui. Escurecer o cabelo, ele aparenta estar mais saudável, né? Porque, tipo assim, quando você é loira, você faz escoa, faz chapinha. Quanto mais você olha no espelho, o cabelo desarrumado, você quer passar chapinha pra ver se conserta, né? Mas aí mais queima o cabelo. E morena, não. Não exige tanto isso. Porque você olha e não se incomoda tanto. Mas o cabelo é o mesmo, gente. É o mesmo. Então, aqui, ela com a franja, né? Vou mostrar umas fotinhas dela aqui com franja. Ó, linda. Maravilhosa, como sempre, né? Mas não adianta. A franja é assim, gente. Você tem que estar modelando sempre. Se você não tem o cabelo liso, você tem que estar modelando. Mas, de verdade, gente, eu prefiro um cabelo com a textura toda dela do que um cabelo super liso. Porque super liso não dá pra fazer nada. Você vai ter sempre a mesma cara. E ela não. Ela sempre tá mudando, né? Um cabelo grosso, forte. O ruim de cabelo muito grosso é que o loiro tende a não ficar tão bonito quando desbota, né? Porque o feio é muito grosso. Pra os pigmentos segurarem esse cabelo é difícil. Igual o da Tata Werneck também, né? Que ela mudou agora os cabelos. Pediram pra eu fazer também um comentário sobre o cabelo dela. Eu vou trazer ela também aqui. Quem mais vocês querem que eu traga no canal, gente? Escreve aqui nos comentários. Manda. Me marca aí pelo Instagram. Me segue no Instagram se você me segue, né? E eu trago aqui pra gente comentar no canal. Agora escreve aqui pra mim qual foi a mudança não, né? Qual foi a época, né? O cabelo que você mais gostou da G.K. É G, é G, é G, é G.K. Da Jessica Cayenne. Qual foi a que você mais gostou? Ela morena, ela loira, ela totalmente loira da raiz das pontas. Ela com aplique morena, ela com essa franja. Qual você mais gostou? Comenta aqui. E também, se você quiser ser mais adocioso e comentar uma cor que ela ficaria bonita, né? Eu já vi ela ruiva de lace, né? Mas não sei se ruiva ela ficaria legal ou não. O que vocês acham? Será que ela ficaria legal de ruiva também? Né? De ruiva não. De cabelo ruivo? Não sei. Mas é isso, gente. Comentado as mudanças do cabelo da Jessica Cayenne. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é claro. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque o Rafael Tua ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Abraço pra todos e tchau!